Música Rezando com Maria Neste dia 17 de agosto, ao cair da noite, unamos o nosso coração à Nossa Senhora da Fé, que nos convida a seguir o seu exemplo de fé e esperança. Ela é a estrela que nos orienta para Cristo, a luz eterna do mundo. Ela é a mãe que nos ensina a confiar na providência de Deus, que faz maravilhas em nossa história. Ela é a irmã que nos inspira a ser solidários com os nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. Amém. Acompanhe-nos até o final e vamos rezar juntos a oração da Ave Maria. Palavra de Nossa Senhora da Fé Queridos filhos e filhas, nesta noite que está chegando, eu vos convido a renovar a vossa fé em Deus, que é o amor e misericórdia. Ele vos criou por amor e vos redimiu por amor. Ele vos chama pelo nome e vos quer felizes. Ele vos acompanha em todos os momentos da vossa vida e vos espera na eternidade. Eu vos peço que abrais o vosso coração à sua palavra, que é a verdade e a vida. Ela vos ilumina e vos guia no caminho da salvação. Ela vos fortalece e vos consola nas provações e nos sofrimentos. Ela vos alegra e vos anima na esperança e na caridade. Eu vos peço que vivais a vossa fé com obras, que é o testemunho mais eloquente do vosso amor a Deus e ao próximo. Obras de justiça e de paz, de solidariedade e de serviço, de perdão e de reconciliação, de oração e de louvor. Eu estou convosco todos os dias, intercedendo por vós junto ao meu Filho Jesus. Eu vos abençoo com a minha bênção maternal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com fé e amor, unamos os nossos corações ao coração de Maria Santíssima, a nossa Mãe Amada e a nossa Rainha Celeste. E recitemos juntos a oração sublime da Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos a Nossa Senhora da Fé, que nos envolve com seu manto celeste de graça e traz à nossa vida paz e fraternidade em nossos lares. Que ela seja a nossa protetora fiel em todas as nossas viagens e nos conduza sempre ao amor eterno de Deus. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti